Minha história começou desde antes mesmo do meu nascimento, mas eu só comecei a descobrir algumas coisas da vida quando eu tinha apenas 7 anos de idade. Minha criação sempre foi muito abusiva, assim, em questão da minha mãe, né? Minha mãe sempre foi muito agressiva, ela sempre foi muito rígida e ela sempre batia muito em mim nos meus irmãos. Eu sempre apanhei mais, nunca entendi o motivo, mas eu sempre acreditava que isso era normal porque ela era a nossa mãe. Até os meus 7 anos ela me contar que eu era adotada, né? E aí aquilo surgiu várias dúvidas na minha cabeça, então eram minha família, mas não era minha família de sangue, né? E aí foi quando ela começou a me contar realmente muita coisa do que aconteceu, foi onde minha cabeça ficou mais confusa porque a minha mãe de criação me contou que a minha mãe biológica não podia me criar, mas com o tempo eu fui percebendo que na verdade foi porque ela não me quis, né? Outras pessoas também viviam me contando que assim, que minha mãe não tinha cuidados comigo, teve uma vez que ela me deixou afogar no tanque de lavar roupa quando eu tava tomando banho e aí foi a irmã dela que me salvou, então todo mundo sabia disso, né? E no caso, a amiga da minha mãe biológica, que foi quem me criou, ela ajudava a minha mãe biológica pra não deixar eu passar por dificuldades e nisso ela foi pegando o amor a mim, né? E foi pegando o amor a mim e nisso a minha mãe foi abrindo mais as asas e acabou me deixando, né? Acabou sumindo e foi embora. Com o tempo, com os meses que eu tinha sido pega pela amiga da minha mãe, no caso minha mãe de criação, a minha irmã mais velha, que já era filha dela e do meu pai de criação, disse que foi tomar, na época ela tinha uns 20 e poucos anos, ela foi tomar uma cervejinha com a amiga dela no bar e assim, por consequência do destino, não sabe-se como isso aconteceu, uma amiga dela tava contando, assim, caso e tal e contando que a mãe dela tava muito mal, que a mãe dela tava depressiva e ela falou assim, ué, mas por quê, né? O que que tava acontecendo? Não, porque tinha uma mulher que ela, desde que ela tava grávida e desde que ela teve neném, ela sempre falou que ia dar o neném pra mãe dela, ia dar o neném pra mãe dela e tal e acabou que deu pra uma amiga e pro esposo da amiga, né? Porque o esposo da amiga era o pai biológico da menina, mas que não podia contar isso pra amiga. E a minha irmã achou muita coincidência a história, assim, ué, mas a sua mãe ia ficar com qual neném? Achou muita história, tipo, será que a mãe, no caso a minha mãe biológica, entendeu? Que prometia eu pra outra pessoa também, que poderia que isso aconteceu E aí ela pegou e falou o meu nome e o nome da minha mãe E aí a minha irmã ficou passada e foi correndo contar pra minha mãe Falou, mãe, a minha amiga me contou que a mãe dela ia ficar com a neném, comigo no caso E que o meu pai é pai dela E minha mãe quase caiu pra trás E minha mãe de criação, no caso, começou a querer procurar melhor a respeito e saber E meu pai não tá maluco de forma alguma, hein? Na época que tudo isso aconteceu, eu era nenenzinha Mas quando eu quis saber a respeito desse assunto, esse assunto voltou à tona, né? E quando a minha mãe me contou essa história, que a minha irmã falou Me deu uma alegria, tipo, nossa, que legal Pelo menos o meu pai é meu pai de verdade Mas isso não era legal, porque então meu pai teria traído a minha mãe de criação com a minha mãe biológica Então, isso começou a confundir muito a minha cabeça E eu comecei a falar, será que é por isso que a minha mãe biológica me xinga? Ela me xingava de muito, tipo, de sua filha da... sabe? Tipo, de tudo, tipo, ela falava muita coisa pesada pra mim Que se a minha mãe foi traída, minha mãe de criação foi traída com a minha mãe biológica Ali estaria a resposta do porquê que ela me tratava mal daquele jeito Ela me humilhava demais, demais Ela falava que eu não ia prestar, que eu não valia nada Mas o meu pai sempre negou essa história, né? Até que eu fiz 11 anos de idade E aí, minha mãe de criação falou Você vai conhecer sua mãe biológica, né? Eu quero que você tire com ela todas essas dúvidas de paternidade E meu pai já falava que não, ela que não tinha ficado com ela Mas ninguém acreditava A pergunta é por que nunca fizeram um exame de DNA, né? Ficaram brigando pra isso E aí acabou que eu fui conhecer minha mãe com 11 anos E quando eu cheguei lá, eu fui assim Ah, eu tô indo conhecer uma pessoa normal que não me quis, entendeu? Na minha cabeça foi isso E quando eu cheguei lá, eu fiquei muito chocada Porque a minha mãe tem 4, eu tenho 4 irmãos E eu tenho uma irmã 2 anos mais nova do que eu Ou seja, depois de mim ela ainda teve outros filhos Ou seja, por que que a minha mãe me deu pros outros e criou, entendeu? Meus outros irmãos e só eu que ela não criou Eu comecei a alimentar a raiva dela, eu não queria E aí, a minha mãe de criação começou a querer Me obrigar a visitar a minha mãe biológica E eu era obrigada a visitar, senão eu apanhava dentro de casa E eu tive que conviver com isso E foi quando eu perguntei pra minha mãe biológica Quem era o meu pai, se meu pai era o meu pai de verdade Ela disse que não Que ela não teria coragem de ter feito isso com a amiga dela da época E aí ela pegou e falou o nome do meu pai, entendeu? Só que eu não acreditei mesmo assim Quando eu fiz 21 anos de idade, o meu pai teve câncer E ele tava quase morrendo mesmo Quando eu sentei do lado dele, assim Um dos últimos dias de vida dele Eu peguei na mão dele, ele quase não tava reagindo E eu falei Pai, seja sincero comigo O senhor não é meu pai de sangue O senhor nunca teve nada com a minha mãe biológica E ele só apertou a minha mão E meio que balançou a cabeça com dizer que não Que não E depois disso, meu pai morreu Claro, eu já tava com 21 anos Eu tava bem mais velha O relacionamento com a minha mãe era impossível Desde a infância, a gente nunca deu certo Sempre batendo boca, brigando, xingando, humilhando Eu resolvi sair de casa, já tava trabalhando E fui morar com a amiga e resolvi me libertar Daquele sentimento Hoje eu tô bem, hoje eu tô sozinha Eu ainda converso sim com a minha mãe de criação Eu converso com a minha mãe biológica Eu sinto muita saudade do meu pai Meu pai de criação E o meu pai biológico Minha mãe disse que ele mora em Fortaleza E que ele é militar Eu tenho muita vontade de conhecer De lembrar De saber quem é o meu pai De conhecer ele Mas infelizmente Já não depende só de mim Ele abandonou E eu não tenho como reencontrá-lo Mas é isso Hoje eu aprendi a dar valor a mim mesma E a mãe Eu queria só conseguir seguir a minha vida em frente Saber melhor quem sou eu Saber de quem eu vim Quem eu Ou minha outra família Que no caso seria a família de parte de pai Oi, my cats Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje Eu conto a história de uma menina Que teve ali os seus problemas E os seus traumas de infância Baseados em criação Em mãe, em dúvida Ela deixa claro ali que no final do vídeo Ela tá bem, ela tá feliz Mas que ela sente que pra ela continuar vivendo Ela queria se descobrir mais Saber mais sobre ela E quando ela tenta mergulhar nela mesma Fazer uma autoanálise Um estudo dela mesma Ela sente que tem algo Que é muito misterioso Que é sozinho, entende? Que é escuro E ela tem muita vontade de preencher isso Reencontrando o passado Reencontrando o pai biológico Que foi o homem que colocou ela no mundo Que ficou com a mãe dela Saber se ela tem outros irmãos Como é a outra família Como ela vai ser tratada E tem muitas pessoas Que por conta dessas irresponsabilidades paternas Sobrem até hoje Porque hoje é uma mulher de 29 anos de idade Que ainda sente essa escuridão dentro dela E que talvez ela não consiga ressignificar isso Porque é uma coisa que ela sabe que existe Mas que ela não tem como ir atrás Então realmente faz uma bagunça no psicológico dela Mas pra isso a gente consegue sim De pouco a pouco alinhar os propósitos E deixar essa parte pro destino Pro destino nisso E se for pra ela se reencontrar Vai chegar até ela O importante é olhar com o lado positivo E tentar não ter depressão em cima disso Não levar isso como um abandono Apesar de tudo ter gratidão Gratidão pela criação Por ter pego A mãe tratava ela com abuso? Sim! Mas gratidão por toda a criação Pela mãe dela não ter abandonado ela Porque talvez a mãe biológica Tinha sei lá feito o que com essa mulher Então acima de qualquer coisa É isso Gratidão em primeiro lugar